Salve, salve galerinha, tô aqui fazendo mais um vídeo, dessa vez eu vou tá falando sobre essa atualização Essa atualização aí que aconteceu ontem, né? E que realmente tá dando o que falar aí dentro da comunidade de Calfdutch E eu queria, né? Desde antes de tudo, né? Começar a falar um pouco sobre essa atualização Falar que dentro dessa atualização tava se aguardando a salvação pro Calfdutch, né? Pro Coddy, né? O Azone Tava se esperando muito que o jogo realmente fosse melhorar muito A ponto de você poder competir normalmente Jogar normalmente dentro de qualquer módulo dentro do jogo, né? Pra quem não sabe, Almazara, o mapa de Almazara Tava bugadaço E tiraram a solo do Almazara Você vê que agora não tem mais solo de Almazara Só tem solo em ressurgência O Duplas, o Quarteto O Trios, né? E Quartetos, ressurgência de novo aqui A Battle Royale Trios Não tem mais Almazara Tá entendendo? Muita gente não trouxe esse tipo de conteúdo, né? Foi retirado solo de Almazara, velho Que não tem mais, ó Só tem a Chic's Land É complicado, velho Tem dupla em Almazara, tá vendo? Tá vendo? É o mesmo estilo, né? Só muda que não passa a não mais ter em Almazara solo Tiraram a solo e realmente tava muito bugado Não sei se eles tão pretendendo colocar, né? Em algum momento de outra temporada Não sei Eu não sei se as pessoas não estavam jogando Não tá tendo muito lobby BR pra solo, né? A galera tava evitando jogar solo Porque só tava dando server gringo E isso daí tava mexendo Impactando totalmente dentro do servidor Da galera do BR aqui, velho Não adianta tá jogando servidor gringo Que não adianta, velho Principalmente pra quem faz conteúdo Pra quem faz conteúdo Isso é terrível É horrível jogar em server gringo Procurando lobby server gringo E isso tava desanimando bastante Dentro da comunidade, gente Isso desanima bastante Vou puxar uma partida aqui agora Em a Chic's Land aí Pra gente ver como é que tá a real do jogo, né? Em relação a gráficos e coisa Deu uma diminuída no FPS Deu uma diminuída, né? Você vê que antigamente dava pra você ficar Quando você puxava aqui nos gráficos aqui Agora não vai dar pra ver Depois eu mostro Ficava com os gráficos menores O uso de VRAM menor E agora fica com o uso de menor Isso tudo no baixo Ficava com 1.800 Travado O uso de VRAM Da sua... É... É... 2001 Um quebrado 2.040 2.020 2.020 De uso de VRAM Fica complicado, velho Vamos ver aqui no jogo Como é que tá aqui a situação do jogo, né? Isso aí Não botei o... O controle, né? Como é pra fazer vídeo Tá de boa Isso aí, gente Eu tô aqui jogando no... No velho mouse e teclado, né? Velho mouse e teclado nosso de cada dia, né? Esse negócio de ping 1 e 2 Não tem condição, velho É a internet do Elon Musk A internet do Elon Musk, velho Eu até acredito, velho Que poderia ter uma latência dessa Porque se... Do via satélite, velho Nesse jogo aqui Eu acho que não, hein? Chega de treinamento Agora enfrentamos o inimigo Seria muito... Muito top, velho Isso aqui é bugadaço Já começou errado, né? Começou errado daí, gente Bora que bora Bora ver aqui Como é que tá o jogo se comportando Até aí Nenhuma queda de FPS, né? Tá em 160 Tá prometendo Né? Pra você ver agora Vai começar a cair agora Vai começar a cair agora Já começou a cair A 150, 140 O jogo tá virando O PUBG da vida, velho Ah Já caiu pra 127 Tá vendo, gente? Ganhe pontos pra acelerar o relógio Sete aqui Você tem que fazer esse vídeo, velho Tem que mostrar a real pra galerinha Figue baixo, né? Soldado inimigo chegando Morreu Nada de blindagem Subindo aqui de boa Isso aí, gente O jogo Ele tava com uma esperança muito grande Que ele voltou a se arraipar, né, velho Mas É Não sei o que eles querem fazer com o jogo Os desenvolvedores Ainda tá querendo entender ainda O que de tão poucas atualizações De uma coisa que tava se prometendo tanto, velho Fante inimigo no ar Tem um esquadrão inimigo caçando vocês Fiquem alerta Fante inimigo ativo Inimigo descendo na A.O O cara tem tudo escondido Não era de se esperar diferente Até as passadas legais do jogo Tá Cadê os caras do jogo, velho? Olha a primeira bugada Viram a bugada que deu Fante inimigo na área Disseram que toda a partida Ele dá uma travada, velho Fante inimigo na área Um prédio pro outro aqui Que continua bem Estável Isso aí, o jogo tá se permanecendo estável Fante inimigo na área Que susto O inimigo perdeu seu rastro Tá seguro Ai meu Deus O jogo permanece estável Tá uma estabelecida aqui Galerinha, eu vou subir esse vídeo aí Vou mostrar essas comparações aí pra vocês aí Em outros vídeos também Não se esqueçam de seguir aí o meu conteúdo, né? Tá acompanhando aí Porque brevemente vai vir mais coisa E é sempre bom pra gente trocar uma ideia, né? Sobre realmente como é que tá o jogo Eles mobilizaram o Vant-R Vant inimigo ativo Ai meu Deus É isso aí, gente É isso aí que eu ia trazer pra vocês Né? Essas system aí Pode ser que venha mais algumas outras coisas, né? Dentro do jogo ainda Dessa temporada Não sei Mas Até o presente momento é isso aí É o jogo que a Activision tá entregando pra gente Jogar No momento É o jogo, né? Mal acabado Que não era pra ter saído da beta, né? Saiu da beta no momento errado É isso aí, gente Eu fui Fique com Deus aí Até a próxima